O fim de semana está chegando e nós vamos a um contato com o litoral gaúcho para saber como está a movimentação por lá. A repórter Anália Bart está em Capão da Canoa e tem as informações. Boa noite, Anália! Boa noite! Clima muito agradável aqui em Capão da Canoa, o pessoal chegando para passar o final de semana na praia. É tempo de diversão, olha, mas também de prevenção. Nós estamos aqui com a Ana Lúcia Massulo, especialista em saúde da Coordenação Estadual de DST AIDS, que vão fazer um trabalho muito bonito aqui a beira-mar com os veranistas. Para que, Ana? Nós estamos aqui para dar um alerta em relação à questão epidemiológica do estado do Rio Grande do Sul, que hoje a gente está em primeiro lugar no número de casos de HIV AIDS no Brasil. E esse trabalho tem o objetivo de puxar o autocuidado e apresentar para a população as possibilidades de prevenção, que é o preservativo feminino, o preservativo para uso do adolescente e o adulto. Possibilitando o quê? Que o pessoal adquira o hábito de usar o preservativo, assim como escova os dentes diariamente. Acho que é essa que é a nossa ideia aqui. Então, o pessoal vai ter que receber muito bem essa equipe da Secretaria Estadual da Saúde, que vai estar informando sobre questões sobre DST, sobre AIDS. Afinal, nós estamos ranking gente alvorada, primeiro lugar em casos de HIV no país, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Agora, dia 10 de março, também vai começar uma outra campanha muito boa, agora para os adolescentes brasileiros. O que é? Bom, dia 10 de março, começa a campanha nacional de prevenção do câncer de colo de útero, causada pelo vírus HPV. Então, vai estar disponível a partir do dia 10 de março, para meninas de 9 a 13 anos, toda a rede pública de saúde, a vacina do HPV. Então, essa é uma iniciativa importante, porque essa vacina até então, ela somente era possível na instituição particular. E agora vai ser financiada pelo governo federal. Isso, muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Bom, e nós, hoje de tarde, estivemos lá em Torres, visitando o presídio feminino, porque tem um trabalho muito legal, que está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação Maçônica Educacional. Um projeto bem interessante. Agora, vocês confiram na reportagem. Cumprindo pena por tráfico de drogas, essa mulher de 46 anos voltou a estudar no presídio. Já fiz o curso de manicure, já temos o nosso diploma, que na rua eu não tinha tempo e nenhuma oportunidade aqui dentro. É um recomeço. Agora, estou fazendo de construção civil. Quero sair daqui, quero sair trabalhando já. Trabalhando muito, muito mesmo. A sala de aula é um pavilhão do presídio que as alunas vão reformar após aprenderem eletricidade básica, pintura predial e revestimento cerâmico. Depois, ficam aptas para trabalhar na construção civil. Esse projeto Sonhos de Liberdade tem uma pergunta que está na camiseta das meninas. Qual é essa pergunta e por quê? A pergunta é, você está pronta para recomeçar? Porque nós começamos esse projeto convidando as meninas para participar e lançamos a pergunta, você está pronta para recomeçar? Porque esse projeto significa um reinício, uma possibilidade da reinserção social, uma possibilidade de uma nova profissão, de um novo foco de vida. E para que elas se encambiem, comprem a ideia do projeto, elas têm que responder essa pergunta. Detida sob suspeita de traficar drogas, essa gaúcha já sabe o que fazer quando voltar para casa. Só para reformar minha casa, vai ser tudo melhor, né? Vou poder trocar uma lâmpada que eu não sabia, poder trocar uma tomada que eu não sabia, pintar minha casa, sem precisar ter outros gastos, né? Que eu mesmo posso fazer. E sentir orgulho mesmo, né? Da gente botar a mão e conseguir fazer. O presídio em Torres tem 28 presas em regime fechado fazendo o curso. Quando forem para o semiaberto, vão poder trabalhar fora. A direção aposta em parcerias com o setor privado para ressocializar e profissionalizar as detentas. Nós, da SUSEP, nós somos adeptos a esse tipo de parceria, no sentido assim, que visa a ressocialização das nossas mulheres presas, né? Porque até como forma de estímulo, né? Para levantar a autoestima delas, né? Buscando também a volta ao convívio social. E com isso, dessa forma do curso, né? Desse curso da construção civil, para colocá-las depois no ambiente de trabalho, né? Na sociedade. E quem está indo para a praia quer saber, será que o sol aparece nesse sábado e também nesse domingo? Vamos à previsão para o litoral e demais regiões do Estado. O tempo não deve agradar tanto aos veranistas neste final de semana. No sábado, o sol até chega a aparecer, mas áreas de instabilidade seguem atuando na metade norte do Rio Grande do Sul, provocando chuvas localizadas, inclusive no litoral. Já na metade sul, o tempo seco predomina. Na região metropolitana, o dia tem aberturas de sol com chuvas passageiras. Em Porto Alegre, faz 30 graus. No litoral norte, o tempo fica instável. A mínima é de 22 em Tramandaí. O céu é nublado com pancadas de chuva durante a tarde na serra. Faz 28 graus em Vacaria. A instabilidade continua na região central. Em Santa Maria, faz 20 graus pela manhã. No oeste, o sábado tem pouca variação de nebulosidade. A máxima chega aos 32 graus em Itaqui. O domingo será abafado e úmido em todas as regiões. Devido a uma massa de ar quente que se aproxima, áreas de instabilidade se formam por todo o estado. E a tendência é que a condição para chuvas se mantenha na próxima semana. Atenção quem está em busca de um emprego temporário. O Cine de Porto Alegre está com mais de 700 vagas abertas para quem quiser trabalhar na Copa do Mundo, em junho. Fila na Esquina Democrática e todos em busca de um só objetivo. Um emprego na Copa. Durante todo o dia de hoje, uma unidade móvel do Cine fez o cadastro dos interessados em trabalhar temporariamente em lojas de alimentação dentro do estádio Beira Rio. Em primeiro lugar, emprego. E eu quero trabalhar na Copa. Só lidar com o público. Bebida, lanche. É o que eu gosto. A procura é grande. Mais de duas mil pessoas devem se inscrever. É a esperança de conseguir um dinheiro extra. Os salários variam de 120 a 240 reais por dia. Eu estou desempregada no momento. Daí, como é temporário, me interessei. O importante é o pessoal se cadastrar no site quervestiracamisa.com, que é o cadastro onde a FIFA vai estar buscando no banco de dados, juntamente com a parceria do Cine. O pessoal tem que estar cadastrado no Cine também. Essas inscrições vão até o dia 14. A partir desse dia, a gente vai estar começando a chamar o pessoal para, de fato, estar fazendo a seleção. As 765 vagas temporárias são para ambulante, atendente de loja, entre outras. No entanto, mais empregos devem ser criados na época do Mundial. Nossa expectativa para a Copa é que nós tenhamos aqui 12 mil empregos temporários sendo gerados. Estamos esperando em torno de 200 mil turistas ao longo desse mês, ao longo dos cinco jogos. E nós temos que correr atrás, então, de cadastrar pessoas, buscar pessoas com qualificação. Até mesmo os estrangeiros se interessaram pelas vagas temporárias. O italiano Luigi, que está há três meses no Brasil, foi em busca de uma oportunidade. Eu pego um genérico como supervisor de loja, operador de caixa, atendente de loja, líder de loja, ambulante, qualquer coisa. Para conseguir uma vaga é preciso ter mais de 18 anos e se inscrever até o dia 14 de março no site www.querovestiracamisa.com. Nas agências do Cine, é preciso levar a carteira de trabalho. As vagas também são para pessoas com deficiência. Não é necessário ter experiência nas funções. E ainda este ano, os porto-alegrenses vão poder aproveitar uma parte do Cais do Porto totalmente reformada. A promessa é de conclusão das obras em dois armazéns até o Mundial. As reformas estão a todo vapor. Os operários estão trabalhando para derrubar algumas construções que não correspondem à estrutura original do Cais do Porto. O objetivo é resgatar o armazém a como ele era em 1920, alguma coisa, quando ele foi construído. É por isso que a gente teve toda essa etapa de limpeza, que foi tirar as construções que foram feitas posteriormente, a construção dos armazéns, os banheiros, os dormitórios, tudo que foi feito que não fazia parte da construção original, a gente recebeu uma demanda do patrimônio histórico para deixar eles exatamente como eram quando foram construídos. A próxima etapa é iniciar as intervenções internas nos armazéns e fazer obras de infraestrutura. Um investimento de 150 milhões de reais. A licença de infraestrutura. Com isso, a gente pode tirar os paralelepípedos e trazer água, luz, esgoto, caixa de gordura, internet para todos os armazéns. Como eles eram usados para serem galpões antigamente, tem no máximo uma lâmpada dentro deles. Então, agora a gente precisa trazer toda a infraestrutura para que suporte uma operação de uma livraria, de uma loja, de um restaurante. Os operários trabalham o dia inteiro para que os dois armazéns que estão na entrada do CAIS sejam entregues à população ainda este ano. O prazo é até a Copa do Mundo. A obra completa da reforma do CAIS do Porto fica pronta no ano de 2015. O consórcio formado pela Queiroz Galvão e EGT Engenharia foi escolhido por licitação para construir a nova ponte do Guaíba. A obra terá custo aproximado de 650 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo DENIT hoje à tarde, mas ainda cabe recurso das construtoras que perderam a licitação. O prazo para a conclusão da obra é 2017. A nova ponte vai ter 7 quilômetros de extensão. Cada pista oferecerá duas faixas de enrolamento com acostamento e refúgio central. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, primeira edição, que começa ao meio-dia e 30. Nós voltamos na segunda às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você. Um bom final de semana para você e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri